Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde você aprende modelagem e costura comigo. Hoje vamos aprender, olha só, a modelagem dessa linda peça, utilizando os gabaritos da Rolimoda Pet, disponível com a Medial Régua. Quer aprender? Vem comigo! Bom, hoje vamos aprender a aula de modelagem dessa peça, linda, maravilhosa. Vamos aprender utilizando os gabaritos, tá? Disponível com a Mundial Régua. Mas se vocês quiserem que eu ensine também o passo a passo, com a medida do pet, eu ensino também, tá? Mas hoje eu vou ensinar com o gabarito, bem fácil de fazer. E você pode também fazer o molde base do seu cachorrinho, utilizando as medidas. Tem vídeos aí no canal, ensinando a fazer, tirando a modelagem do pet, ensinando a fazer com as medidas do seu pet, tá? Então, vamos lá. Olha só, vou utilizar o gabarito. Aqui, vamos utilizar a numeração 4. Ou a numeração 6. Então, eu vou colocar a numeração 4. Olha só, vou fazer a marcação aqui, ó. Tem os números. Pra gente seguir 4 e a parte do pescoço aqui. Eu vou olhando aqui, ó. Marcação 4. A gente tem a numeração. Parei aqui. Marcação da barriguinha. Aí aqui é a cintura, certo? Ótimo, fiz a marcação. Vou pegar, vou vir aqui, ó. Desse ponto da lateral até esse outro ponto que tem aqui ao meio. Eu faço o seguinte, ó. Dou uma puxadinha e coloco a marcação certinha. Eu venho aqui, ó. Cava, tá? Eu pego, novamente, dou mais uma puxadinha e completo aqui a parte do traço. Um dia ou outro, que é a parte da barriguinha. Vou vir aqui, olha só. Faço a marcação do meio, né? Vamos supor que seja o tórax. E aqui, ó. Ficou a parte de cima. Eu venho completando aqui, ó. Parte do velcro. Vamos colocar daqui a pouquinho. E ficou essa parte onde tem a curva do pescoço. Como que eu vou fazer essa curva do pescoço? Você pode utilizar a régua. Olha só. Vai dar certinho para fazer a curva do pescoço, tá? Temos a parte do pescoço. A parte de cima onde vamos colocar o velcro. Você pode colocar dois centímetros de velcro. Aqui na lateral também. Deixa eu pegar aqui. Dá uma organizada. Colocar. Olha só. Velcro. Aqui e aqui. Pronto. Temos a parte da cava, pescoço e a parte da cintura. Queremos só essa parte, certo? Vamos lá. Vou pegar aqui, olha. Da parte do pescoço. Vou baixar três centímetros. Tá? Numeração quatro. Aí você vai baixando. Na numeração seis, você vai baixando de meio em meio centímetro. Aqui, ó. Vou baixar três. Na numeração quatro. Na numeração seis, você pode baixar três e meio. Na numeração oito, quatro. Na numeração dez, quatro e meio. Aí vai baixando. Pra fazer a cava ficar mais confortável no patch. Olha só. Coloquei o pontinho aqui, mas pego da lateral, tá? Aí eu pego o esquadro. E venho organizando aqui, olha só. Coloco certinho na margem da folha. Vou completar. Pronto. Completei. Depois eu vou recortar aqui. Vamos olhar a medida das costas. A medida das costas do patch é o quê? Olha só, numeração quatro. Trinta e dois centímetros, né? Eu vou vir aqui, olha. Como é só um coletezinho, ele não é até a parte do rabinho, né? Então, vamos lá. Olha só. Tá certinho. Dá trinta e dois. Muito longo, né? Então, eu vou pegar, colocar ele de vinte centímetros, tá? Um exemplo. Vinte centímetros. Faço a marcação aqui do pescoço até aqui embaixo. Ou posso colocar maior. Deu trinta e dois. Eu posso colocar ele de vinte e três. Não precisa ser exato, tá? É a quantidade que você quer no meio das costas. Aí, eu vou vir aqui, olha. Pegar a medida do tórax. Que é trinta e seis. Eu vou pegar minha régua, minha fitinha. Trinta e seis. Vou dividir por três, tá? Olha só. Faz a marcação certinho. Divide por três. Aí, eu vou dividir por seis agora. Divide por seis e vamos aqui, olha. De onde aumentou o velcro, pra cá. Faço a marcação. Porque eu vou vir aqui, olha. Coloco o esquadro certinho. Aumento a lateral, peço a lateralzinha aqui. Vou deixar a minha lateral aproximadamente de seis centímetros, tá? Seis centímetros. E vou, aqui, olha. Dessa pontinha, eu vou entrar cinco centímetros, olha. Descer da parte das costas que deu. Era trinta e dois. Eu coloquei de vinte e três. Certo? Então, eu vou descer cinco centímetros ou quatro centímetros. Pra fazer o bico. A quantidade que você quiser, tá? Pra fazer o bico. Vou entrar aqui, olha. Dois centímetros. Que é a medida da abertura. Que vai ficar de uma ponta a outra, tá? Então, vamos. E vou finalizar aqui, olha. Certinho. Finalizo aqui no meio. Porque a folha está dobrada. Vou pegar essa ponta e vou vir aqui, olha. Finalizar ou coloco no seis centímetros ou coloco mais abaixo. Tanto faz. Depende da medida que você colocar na lateral. Eu vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar onze centímetros. Por quê? Pra não ficar tão... Não ia ficar assim, ó. Muito desbeçado, assim. Muito pontudo. E eu não quero. Quero ficar mais bonitinho, né? Olha só. Coloquei onze centímetros, tá? Então, ficou mais bonitinho. Bem legal, né? Aí, temos aqui a lateral. A barra. A abertura do rabinho. Mas, só que não vai chegar até o rabinho. Certo? Ele é menorzinho. E ótimo, né? Então, vamos acrescentar margem de costura, né? Toda a volta. Antes de fazer o molde. Porque você percebeu que a parte do pescoço é mais arredondadinha, né? Então, vamos lá. Olha. Margem de costura. Margem. Margem de costura em toda a lateral. Certo? Uma barra, né? E aqui. Margem de costura. A parte do pescoço também tem margem de costura. Eu pego a minha régua e vou colocar aqui, né? Margem de costura. Certo? Vou pegar e vou recortar essa parte aqui. A pesura. Olha só. Calma. Vou abrir e pôr aqui. Aproveitar o papel. Olha só. Recortamos toda a volta, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Com a minha folhinha, eu vou vir aqui, ó. Dobrar ela ao meio, certo? Dobrar, vai realizar. Ótimo. Porque a gente vai fazer ele espelhado, né? Então, tem que ficar dobrada, tá? Vamos pegar aqui, né? Coloca certinho o meio das costas, certinho com a folha. Vou pegar e vou fazer uma pontinha aqui, ó. Tá vendo? Dobrar coisa de um centímetro e meio a dois. Olha só. Vamos ver quanto centímetro tem. Dois centímetros. Tá? Que eu dobrei aqui. Olha, dobrei. Saiu uma pontinha para fora de meio centímetro. Certo? E vai ficar aqui, ó. Finalizar aqui. Ok? Ótimo. Dobrei. Vou vir aqui, olha, com o meu canetão novamente. Vou refazer a parte do pescoço aqui, certo? Dobrei dois centímetros. Então, eu tenho que vir aqui, olha. Acrescentar dois centímetros aqui, certo? Por quê? Porque foi dobrado aqui. Ótimo. Coloquei dois centímetros pra mim não me perder. Vou vir aqui, lateral. Cava, né? Agora, barriga. Aqui, lateral. Barra e meio das costas. Ótimo. Feito isso, vou tirar o molde. Vai ficar assim. Porque lá já não preciso mais ver. Pronto, eu venho aqui, olha, arredondando a partezinha com a pontinha aqui, certo? Pego o esquadro da Mundial Régua e venho aqui, completando nessa ponta. Porque eu não mexi aqui, certo? Olha só. Eu não mexi aqui, pra medida exata do pescoço. Só mexi na cava. Então, tanto que acrescentar em cima. Só isso. Acrescentei. Agora sim, olha. Arredondo. Arredondo a pontinha. Depois vamos fazer ela arredondadinha, certo? Ótimo. Arredondei. Lateral. Eu pego aqui, olha. Posso usar essa régua. Essa aqui é uma régua para roupinha de gato. Disponível na Mundial Régua também. Eu pego essa curva. Ela é ideal. Olha só. Organiza. Vai ir um pouquinho pra cá. E olha isso. Pronto. Fiz a cava mais curvadinha. Certo? Ótimo. Temos a lateral. E... Perfeito. Meu molde. A ponta aqui. O molde de dentro. Que é a molde do forro. Essa parte aqui, olha. Completa. Certo? Vamos lá. Recortar o molde. Recortei o molde. Por quê? Foguinho assim, olha só. Essa parte. A gente vai fazer a parte da... De cima. Essa parte aqui. Você vai pegar o molde. Vai colocar em cima. E vai diminuir a parte aqui no pescoço. Exatamente. A quantidade que você quer deixar o espaço do meio. Quanto mais você abrir, mais vai ficar o espaço maior ao meio. Então, eu vou colocar ele de 4 centímetros aqui, olha. Fazer a marcação, tá? De 4 centímetros. Feita a marcação, eu vou pegar essa parte e dobrar aqui, olha só. De 4 centímetros. Aqui na pontinha vai ficar somente meio centímetro. Olha só. Vou dobrar até a pontinha onde eu dobrei meio centímetro. Eu marquei meio centímetro, então, um centímetro. Não tem problema. Feito isso, olha só. Marquei, certo? Então, ótimo. Essa curva aqui não vou precisar. Vou vir aqui, ó. Pegar minha folha. Essa parte aqui que eu dobrei, vou colocar certinho. Certinho na folha. Vou vir transferindo, olha. Novamente. Transferir o molde. Transferir o molde. Esse pelo eu vou recortar. Vou voltar o molde do jeito exato. Ótimo. Transferir o molde, eu vou vir aqui, olha. Agora sim. Deixa eu tirar a modelagem. Porque eu vou vir aqui com ele. Arrindo, né? E vou recortar. Por dentro do risco, tá? Vou recortar por dentro do risco. Tá? Tá? Pronto. Pronto. Recortar por dentro do risco. Certo? Pronto. Agora, vou entrar aqui. Mostrar pra vocês o seguinte. Esse aqui é a parte do pouco. Parte de dentro. Essa aqui, parte de fora. Tá vendo? O recorte que fizemos. Certo? Então, temos que fazer a parte da gola. Olha só a minha gola. Eu vou pegar aqui, olha. Da parte onde vai vir o velcro. Eu vou diminuir a medida do velcro. Ou um pouquinho a mais. Tá vendo? A medida do velcro. Diminuir a medida do velcro. Vou olhar aqui, olha. Quase na cava. Um pouquinho abaixo da cava. Vou fazer a marcação. Tá? Feito uma marcaçãozinha simples. Só pra mim saber. Vou pegar o meu esquadro. Vou fazer a linha reta. Onde tem o velcro. Que é a medida do velcro. Eu vou pegar o meu esquadro e vou fazer o seguinte, olha. Aqui. Para a parte onde eu fiz a marcação. Um pouquinho abaixo da cava. Uma coisa de mais ou menos meio centímetro. Tá? Somente. Feito isso, eu vou continuar. Feito o risco. Vou continuar o risco até lá embaixo. Tá? Ótimo. Olha só de fora a fora. Se eu quiser fazer essa gola inteira, isso assim, sem o recorte. Ótimo. Ah, só que eu quero fazer o recorte, eu vou vir aqui, olha. O meu recorte. Pontinha para dentro. Pontinha para fora. Tá? Quantos centímetros, professora? Ah, é uma quantidade que você achar necessário. Igual aqui tem dois centímetros de cada lado, olha. Dois e dois. Não tem segredo. Aí você vai vir aqui, olha. A de cima é a gola. Tá? Você vai recortar a folha de cima. Olha. Faça o recorte. Na bêstada. Desça. Tá? E cortando. Temos o quê? A parte da gola. A parte de baixo. E a parte do forno. Olha só. Lateral. E bate certinho a lateral. Aí ficou essa abertura aqui. Que é esse meio. Vou colocar a gola. Aqui, olha só. Temos a parte da gola. Ok? Meio. Gola. E o forno de dentro. Aqui é só o viés. O laço. O laço. Não tem segredo. Deixa eu pegar um pedacinho de papel. Aproveitar. Pedacinho de papel. Vou vir aqui, olha. Meu laço. E eu vou dobrar. E vou recortar. Aí você fala assim. Centímetros. Por favor. Não deixe a gente sem centímetros. Você pode olhar. Ver o olhômetro mesmo, tá? Fazer a marcação ao meio. Olha só. O meio certinho. Aqui, olha. Vai dar. Olha. Se eu dobrar. Ao meio. Tá vendo? Marquei o meio. É a metade aqui, olha. Mais ou menos. Porque vai vir costura, certo? A largura aqui dê de formar um lacinho. Fica as pontinhas mais perfeitinhas. Tá? Exemplo desse aqui. Esse aqui está com sete e meio. Então, vai estar com quinze centímetros. Se você abrir ele. Quinze centímetros. Por nove e meio de largura. Tá? Da numeração quatro. Lacinho. O bolsinho, como é que eu faço? Do mesmo jeito do lacinho. Só que um pouquinho menor. Olha só. Vou colocar aqui a marcação. Vou vir com o meu esquadro. Olha. Coloco certinho. Ou uma régua normal. Não tem problema. Eu vou riscar de um lado. Riscar do outro. Pra fazer o bolsinho. Ótimo. Temos o que? O bolsinho. Vai vir costura, né? Aí você vai olhar aqui. Tá vendo? Ficou muito largo, né? E eu vou pegar ele. Olha. Certinho a lateral. Tem que deixar espaço. Na lateral. Depois que eu costurar ele. Ele vai ficar a medida certinha. Para colocar aqui. Tá? Porque depois eu vou costurar ele assim. Dobra a pontinha. Joga a outra para o meio. E essa por cima ou por baixo. Por meio. Meu bolso. Que vai ficar aqui. Aí você fala assim. Nossa, professora. Eu queria fazer também a parte do lencinho. Como que eu faço? Gente, o lenço é assim. Você dobra uma folha. Qualquer pedaço de folha que sobrou. Você dobra ao meio. Aí você dobrou ao meio. Olha só. Dobra novamente ao meio. Dobra ao meio. E dobra ao meio. Depois você vem aqui. Sem dobrar a pontinha. Você vai deixar aqui. Meio. Vai deixar meio centímetro. Meio centímetro. Vai pegar essa pontinha. Vai jogar para o meio aqui. Vai pegar a outra pontinha. E vai jogar em sentido ao meio. Tá? Pedacinho de papel. E eu vou vir aqui. Recorto. E recorto as pontinhas. Lateral de um lado e do outro. Por quê? Ele tem que ficar escondido aqui, olha. Aqui dentro. Então, você viu que ficou. Ainda ficou largo. Vem aqui, olha. Diminuo mais um pouquinho. Diminuo jogando para dentro. Mais um pouquinho. Tá? E diminuo o bico. Aí eu venho novamente. Recorta. Recorta. Retiro. Retiro. Até encaixar aqui ao meio, olha. Vai encaixar certinho. Vai dar a medida do meu bolsinho. E aqui vai formar, olha só. A parte do meu lacinho. Eu vou amarrar ao meio. Quando eu for costurar. Certo? Olha. Vou amarrar meu lacinho ao meio. Quando eu for costurar. Vai ficar o quê? O meu lacinho ao meio. Aí temos a modelagem da roupinha. Perfeito. Olha só. Aqui é só você cortar o bies. E pronto. Perfeito. Temos só a nossa modelagem pronta. Utilizando os gabaritos. Aurema da Pet. Espero que todos tenham gostado. Super beijo. E tchau, tchau. Tchau.